Bom dia! 10 e meia da manhã, estamos aqui em Laguna, cidade histórica em Santa Catarina, terra da Elita Garibaldi. Aqui observando o centro histórico de Laguna aqui atrás. A gente vai dar uma andadinha ali e vou mostrar um pouquinho aqui do lugar. E essa parte que eu estou aqui é o Mercado Municipal, bem em frente à Laguna aqui de Laguna, mesmo que é a cidade, né? E uma área muito bonita aqui também. Vou visitar um ventinho hoje. Ali o centro da cidade, lá atrás. Laguna, cidade histórica. Ah, é legal! E vamos lá! Café! Que sonho! Amo café! O que é um bom? Aquele ano! É um bom dia! Aquele dia! É, sem que eu seja o bom dia! Aquele dia, que a gente tem um bom dia! É um bom dia, que a gente tem um bom dia! É um bom dia! É uma coisa que eu já estou fazendo! Eu vou te ver com o que eu fiz! Obrigado.